Bom gente, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciar então mais uma aula para darmos continuidade no assunto de termodinâmica. Vimos na aula passada sobre os gases perfeitos e eu enviei ainda há pouco a vocês uma aula que nós falamos de trabalho, calor e energia interna. Então eu espero que vocês tenham assistido o meu primeiro vídeo porque vai ficar mais fácil a compreensão para darmos continuidade aqui nesse assunto. Eu vou compartilhar aqui os lados que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá. Estão conseguindo ver o compartilhamento do slide? Estão vendo aí o compartilhamento? Sim, professor. Estou. Ótimo. Estou. Então aqui a introdução do que vamos falar, desse assunto de termodinâmica. A introdução quando o móvel se desloca sobre uma superfície com atrito, há necessidade de um constante fornecimento de energia para manter o movimento. Então olha só. Qual a energia do carro? Porque o atrito ele tenta fazer o carro parar. Então qual a energia que é utilizada para fazer parar esse carro? Qual a energia? O atrito. E o que faz continuar ele se movimentando? Qual a energia que faz que ele continua a se movimentar? Hum? É a gasolina, né? O combustível do carro. É o que faz ele continuar a se movimentar. É o combustível, igual você. Os alimentos e tal, para que você possa continuar se movimentando. Ou seja, é necessário uma energia. E durante todo o movimento a velocidade permaneceu constante. Logo, o trabalho realizado pela força não aumentou. A energia do móvel sendo então dissipada. Então olha só o que aconteceu. O carro estava em movimento, a velocidade era constante. Se por acaso ele tirasse o pé do acelerador, o que ia acontecer? Ele ia parar, né? Se você tirasse o pé do acelerador. Mas ele está acelerando, fazendo com que a velocidade fique constante. Eu sempre tive essa dúvida. Como assim? Se a velocidade é constante, não era para gastar energia, não era para gastar combustível. Só que aí, a velocidade ficou constante porque ele está anulando, tentando anular a força de atrito. Você entendeu? Então quando ele tenta anular a força de atrito, a velocidade passa a ser constante. Mas é necessário gastar combustível para isso. Mas em uma viagem, qual é que gasta mais? Aquele carro que vive acelerando, pisando no acelerador, aumentando a velocidade? Ou aquele carro que mantém uma velocidade constante? Qual é o mais econômico aí? O econômico é aquele carro que mantém uma velocidade constante. Constante. Ele vai gastar combustível para anular a força de atrito? Vai. Mas não vai ser tanto de quando ele ultrapassar a força de atrito. Uma força muito maior que a força de atrito. E ele começa a acelerar. Você entendeu? Então olha só. Quando você ouvir falar de energia em qualquer parte da física. Em qualquer. Primeiro, segundo, terceiro ano. Quando você ouvir falar de energia, você vai lembrar do trabalho. Se você gasta energia, é porque realizou o trabalho. Se você recebe energia, é porque você recebeu. Pode receber esse trabalho. Bom, mas preste atenção. Nesse caso, a velocidade foi constante. Então, se a velocidade foi constante, não tem aceleração. Não tem trabalho. O trabalho realizado pela força não aumentou a energia do móvel. Que é a velocidade sendo, então, dissipada. Então vamos lá. Se eu continuasse eu. Agora, o que aconteceu com a energia recebida pela realização de trabalho? Então, olha só. Agora, o que acontece com a energia recebida pela realização de trabalho? Transformou-se em energia térmica. E com isso, aqueceu o corpo dessa forma. Então, olha só. O que ele mostrou aqui? Que o trabalho está relacionado com o quê? Com a energia. Se não tem a realização de trabalho, não tem o gasto de energia. Agora, nesse caso, que teve o gasto de energia, houve, então, a realização do trabalho para anular a força de atrito. Mas o resultado que é zero, tá? O resultado dá zero, porque a velocidade é constante. O resultado dá zero. Mas existe, sim, um trabalho realizado pelo carro. Existe, sim, um trabalho realizado pelo atrito. Mas o resultado dos dois, ele vai ser zero. O trabalho vai ser zero. Mas o carro gastou, sim, energia e realizou trabalho. Ok? Agora, para onde é que vai o resto dessa energia? Ela vai se transformar em energia térmica. A realização do trabalho vai esquentar o pneu. Entendeu? Então, vai ter a energia térmica. Por que eu voltei para o primeiro ano? Falando do primeiro ano, trabalho, energia, Por que eu voltei para os assuntos de mecânica, em que envolve trabalho e envolve energia? Porque a termodinâmica, ela vai envolver o trabalho realizado pelo gás, vai envolver o calor, a quantidade de calor, e vai envolver a energia interna de cada corpo. Por isso que era necessário você assistir o primeiro vídeo, na qual eu falava sobre calor, trabalho e energia interna. Sobre os sinais dele, quando recebe ou quando perde. Então, olha só. A termodinâmica é a parte da física que estuda as relações recíprocas, recíprocas, entre o trabalho realizado e a correspondente variação da energia térmica do sistema. Então, olha só. Se eu começo a realizar trabalho na minha mão, e a minha mão começa a receber trabalho, a minha mão vai esquentar. Então, repara que o trabalho está associado com a energia interna. Foi a partir desses pensamentos, em que eu trouxe a mecânica para o calor, eu peguei a mecânica e trouxe para o calor, surgiu o quê? A revolução industrial. As máquinas térmicas começaram a aparecer, porque eles traziam o mecanismo da mecânica, que é na física, e trouxeram e inseriram na termodinâmica. Por isso que termo vem de temperatura, dinâmica vem de movimento. Ou seja, significa dizer que eu vou utilizar o mecanismo da termologia e o mecanismo da dinâmica, da mecânica que nós estudamos no primeiro ano. Então, uniu-se os dois. Trabalho, calor, energia interna, energia térmica. E aí, surgiu, surgiu assim, então, a termodinâmica, e, consequentemente, a revolução industrial. Olha só. É a parte da física que estuda as relações entre trabalho, entre... Deixa eu só pegar aqui uma coisinha aqui. Não sei se dá para aparecer. Não, não dá para aparecer. Só um instantinho aqui. Bom, vamos lá. Então, olha só. Ana Carolina. Sejam bem-vindos, todos vocês. Chegaram agora. Bom, aqui é o exemplo que eu falei do trabalho realizado e fazendo com que esquente, ó, gerando essa energia térmica que é gerando o calor aqui para vocês. Então, há necessidade de se compreender alguns termos que serão utilizados. Sistema e fronteira, né? Cada operação que vamos fazer com um determinado... Seja um recipiente ou eu considero um corpo, aquilo que eu estou considerando é o sistema. E esse sistema tem um limite, né? E o limite é a fronteira. O estado termodinâmico, trabalho, energia e calor, são os tópicos que vamos aprender durante essa aula. Trabalho, energia e calor nós comentamos, como eu falei na aula passada, nessa aula, nesse vídeo que você assistiu anteriormente a esta aula. Então, vamos lá. Quem não assistiu, por favor, após esta aula aqui, assista ele para ajudar você a entender isso daí. Sistema e fronteira, região isolada do espaço, cujas características devem ser estudadas sem qualquer influência externa. É o que se chama de sistema... Bom, é... Ou seja, se eu for estudar você, eu não vou... não vai me interessar nada. Os ambientes externos não vão me interessar. A única coisa que vai me interessar é você. Porque eu vou estudar você. Você entendeu? É isso que é um sistema isolado. Eu vou desprezar as influências externas. Agora, o sistema aqui, já a superfície que separa o meio externo, que seja real, que é imaginário, vai denominar nesse sistema que vai delimitar é chamado de fronteira, o limite. Ele vai delimitar. Bom, então a figura a seguir ilustra um sistema para que você possa entender. Está aqui o meio externo. Aqui o sistema. Esse aí é o sistema. Está aqui a fronteira. Eu não vou estudar nada além disso. Ok? Então, olha só. É a classificação dos sistemas. Os sistemas são classificados em abertos, fechados e isolados. Aberto, está, deixa a vontade aqui. Pode entrar a vontade, seja a matéria, seja a energia. O sistema fechado, ele não vai deixar a matéria entrar. Mas ele vai deixar a calor entrar. A energia pode entrar, mas o sistema está fechado. Mas a energia pode entrar. Entendeu? Agora, o isolado, nem matéria, nem energia pode entrar. Bom, o sistema aberto é o sistema que permite, através de sua fronteira, hajam trocas com o meio externo de matéria e energia. Então, pode haver troca de matéria e energia. Aqui, está entrando matéria e também está entrando energia, porque o sistema está aberto. Está aberto, está entrando, que é uma beleza, está saindo, que é uma beleza. Certo? Está entrando energia, está saindo a energia. É isso aí, gente. Agora, o sistema fechado. Vamos ver. O sistema fechado. Nesse caso, o sistema troca apenas energia com o meio externo. A massa não é trocada. Ou seja, o sistema fechado é aquele que você não vai poder sair. Você só pode transmitir sua energia. calor, suas ondas eletromagnéticas, cerebrais. Você só pode emitir energia. Então, vamos lá. No caso, a matéria vai tentar entrar, ela não vai conseguir, porque está fechado, está trancado. Que é o que acontece no nosso isolamento aqui. Na verdade, se a gente for falar no conceito de termodinâmica, nós não estamos fazendo um isolamento no termo físico. Nós não estamos fazendo um isolamento porque há troca de calor. Está entrando calor daqui. Vocês estão vendo entrando calor? Está entrando calor, isso não é um sistema isolado. Isso é um sistema fechado. Está fechado, mas a matéria não consegue entrar. Mas o que consegue entrar são o quê? Luz, energia. Então, está mais para um fechamento do que um isolamento. Está no sistema fechado dentro de casa. Não no sistema isolado, porque há troca de energia. para você entender o que é esse sistema. Está aqui, vai tentar entrar e não consegue de jeito nenhum a matéria, mas a energia entra que é uma beleza. A luz entra que é uma beleza. Agora, claro, se você trancar as portas, vai diminuir a intensidade, mas vai continuar entrando energia. As ondas continuam entrando. se não entrasse, como é que você ia assistir televisão? Como é que ia pegar a internet, mesmo com tudo fechado? Então, as coisas, mesmo com as portas todas fechadas, a energia ainda entra. Com menor intensidade, mais entra. Então, vamos continuar. O sistema isolado está aí. Nesse sistema não há trocas nem de energia, nem de massa com o meio externo. Não troca nada. A matéria tenta entrar. A matéria tenta entrar pelo outro lado e nada. A energia tenta entrar também. Não consegue. Isso é um sistema isolado. Então, geralmente, o estudo da termodinâmica é feito em sistema isolado para eu me concentrar apenas no objeto de estudo. De estudo. Vamos lá. Aqui a energia ainda está tentando sair, mas não consegue. a bichinha está presa. Parece um peixinho no aquário. Olha a energia. O estado termodinâmico correspondente às condições que caracterizam o sistema. Então, está aqui o estado termodinâmico. Foi o que nós estudamos em gases perfeitos, que é a pressão, o volume e a temperatura. Falamos também de densidade, principalmente quando estudamos em hidrostática. Então, esses daí são os estados termodinâmicos. Os principais são as grandezas físicas associadas ao estado termodinâmico. É necessário pressão, volume e temperatura. Inclusive, mais tarde, a gente vai fazer um... vamos fazer uma live. Eu, professor de química, professor Welto, professor Valbe, e ali a gente vai falar sobre as condições. Eu vou ficar com a parte do clima, no caso, as condições climáticas, pressão, volume e temperatura. A forma que o corpo deve utilizar o estado físico para combater o coronavírus. Os melhores lugares, ambientes chuvosos são melhores ou piores. Vou explicar a parte física da contenção desse surto. Uma live que nós vamos fazer em Macapá e outras escolas da rede. Então, olha só. Então, pressão, volume e temperatura ajuda também até no combate do coronavírus, a gente entender esses conceitos físicos aí, incluindo também a densidade, o estado termodinâmico. Segundo os estudos, alguns, eles não conseguem suportar em ambientes quentes ou frios. Então, é justamente isso que a gente vai discutir. Qual a pressão que ele não consegue suportar, se é grande, se é pequena, qual a temperatura. Mais ou menos isso daí, a densidade, se ele gosta ou não de umidade, essas coisas que a gente vai discutir. Então, olha só. As transformações. Se uma das características de um sistema sofre variação, então, disse que houve uma transformação. Então, chama-se de processo termodinâmico, o modo pelo qual ocorreu a variação de uma das características de um estado. Então, existe o processo termodinâmico no qual vai haver variação em uma das características. Lembra que nós falamos que transformação, por exemplo, transformação isotérmica, quem variava era a pressão e o volume, a temperatura era constante. Transformação isométrica, o volume era constante, mas pressão e temperatura variava. Transformação isobárica, pressão constante, mas quem varia é o volume a... Perdão, isobárica é pressão constante, o volume é temperatura variando. Então, isso é uma transformação quando você considera pelo menos um constante e ambos variando aí. Então, isso é uma transformação. O estado inicial está aqui, pressão, volume, temperatura e passando para o estado final, que é a pressão, volume e temperatura final. Repara nesse caso bem que, não sei se a pressão variou, mas bem que, se um desses estiver em constante, é considerado uma transformação. Mas é um processo termodinâmico na qual envolve essas três grandezas, na qual estudamos em gases perfeitos. Bom, o que é o trabalho? Já vimos que trabalho é força deslocamento, é FD. Vimos no primeiro ano, que trabalho é FD, 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 força deslocamento. Na termodinâmica, trabalha-se com gases, logo, são estes que realizam. Ou seja, se por um acaso, para que você possa entender, falamos isso no vídeo anterior, se você é um gás e você consegue levantar a tampa da panela, então você está trabalhando, você gás, está trabalhando, está realizando o trabalho. Agora, se o dom da panela te amassa, amassa o gás, você está recebendo o trabalho. Então, você realiza o trabalho ou você recebe esse trabalho. Então, trabalhe o Berenki a partir da fórmula força vezes o deslocamento, fazendo algumas substituições. deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vou fazer aqui para você para ficar bem bonito. Trabalho, você aprendeu o que é F, trabalho é F, FD. Esse é o trabalho realizado. É o FD. Bom, mas se eu tenho, Berenki, que que a densidade eu também entendo que a densidade, bora ver se eu consigo chegar nessa fórmula aí, eu quero chegar nessa fórmula aqui. A densidade é a massa dividido pelo volume. É a massa, isso aqui, lembrando que isso aqui é para vocês não confundirem, isso aqui é o espaço, para vocês não confundirem. E esse D aqui é de densidade. Esse D é de densidade, está bom? Para vocês não confundirem aí. Coisa diferente. Então, vamos lá. Continuando aqui a fórmula, a força é a massa vezes a aceleração. Vimos isso também no primeiro ano. Só que eu estou deduzindo a fórmula aqui para ti. para ti é a massa é a massa vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que fica o que fica a mad, de FD passa a ficar mad, mad maxi, o mad, que força é massa vezes a aceleração. Bom, é considerando bem aqui a densidade, massa e o volume. Só que eu acredito que ele não pegou essa fórmula aqui. Pegou essa fórmula aqui, não pegou a densidade. Pegou essa fórmula aqui. Isso é essa densidade? Não te quero mais. Não preciso de ti aqui nessa dedução. aceleração. Vou pegar. Então, trabalho a massa de aceleração, a equação que ele pegou, cadê você? A equação que ele pegou foi essa aqui. Pressão, não está aparecendo. não está aparecendo. Não quer mais riscar. Será que só com caneta mesmo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se está riscando. Pressão, área, não pode marcar texto. Pressão é a força sobre a área. Então, foi daqui que surgiu. Lembrando bem aqui, só lembrando. Continuando isso. Deixa eu ver se dá para continuar. A força é igual a pressão vezes a área. Fica a força par. Força é pressão vezes a área. também não vou precisar de você aqui. Não vou precisar do MAD. Não preciso do MAD. Lembrei a dedução. Então, no lugar dessa força fica pressão vezes a área. Pressão vezes a área. área. Então, fica o PAD. Ou fica o MAD ou o PAD. Mas, esse A aqui é de área. Lembra que esse A é de área, não é de aceleração. Então, está aqui o PAD, o PAGE. Em inglês, um é MADE, outro é PAGE. Então, aqui o trabalho. Pressão sobre a área. E aqui, como você vê na geometria espacial, quem é que é A vezes D. Área vezes a altura, ou área vezes o deslocamento, é a própria, é o próprio volume, gente. Volume é a área, área da base vezes a altura. Lembra que a gente estuda matemática? Então, é o próprio volume. Então, daí apareceu o trabalho PV. É pressão vezes a variação do volume. Surgiu do FD. A partir do FD, nós temos o PV, que é pressão vezes o volume. Então, ou seja, quando é que eu tenho maior trabalho? Quanto mais pressão, mais trabalho eu vou ter. E quanto mais trabalho eu tenho, mais eu consigo aumentar o volume. Então, a pressão, a minha força, aumenta o trabalho. E também, quando eu aumento o volume, eu estou deslocando isso, eu estou realizando o trabalho. É como se fosse força e deslocamento numa outra roupagem. Força, pressão, deslocamento, variação do volume, entendeu? É o FD numa outra roupagem, numa roupagem de gases, que é pressão vezes o volume. Esse é o trabalho. Então, o trabalho realizado ou recebido é a pressão em que o gás se encontra e é o aumento ou redução do volume do gás. Então, olha só, o trabalho realizado ou recebido ou é a pressão do gás ou é o aumento ou redução do volume do gás. Isso é trabalho realizado. Lembrando que o trabalho realizado é um trabalho positivo e o trabalho recebido ele é negativo. Então, continuando aqui, as unidades medidas a grandeza símbolo trabalho. A unidade é da mesma de energia que é joule. Pressão é pascal que é newton por metro quadrado. Pascal que é newton por metro quadrado. E o volume é metros cúbicos. Isso é no sistema internacional. Caso as unidades não estejam coerentes, elas devem ser transformadas para as unidades acima. Então, o gráfico do trabalho é esse aqui. Ao se trabalhar com gases, representa-se em gráficos a forma de como a pressão e o volume interagem. Olha como é o gráfico do trabalho. Lembrando que pressão e volume, se eu aumento a pressão, diminui o volume. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, olha só. Só que nesse caso aqui, eu estou considerando que a pressão é constante. ou seja, essa transformação aqui, ela é isobárica. Isobárica. Pressão constante, transformação isobárica. Olha só. No gráfico pressão versus volume, o trabalho pode ser emitido pela área do mesmo, sobre a linha representada à transformação. Então, nós temos aqui o trabalho realizado aqui. Por que eu tenho um trabalho realizado? porque ele tinha um volume inicial e para ele mudar para volume final é como se ele deslocasse. Entendeu? Como se ele deslocasse. Se eu tenho um aumento do volume, eu vou ter uma realização do trabalho. Agora, se por acaso o gás ele é amassado, então tem uma diminuição do volume, então você recebeu, aquele gás recebeu aquele trabalho. ele recebeu aquele trabalho. Então, está aí o aumento do volume com isso realizando o trabalho. E o gráfico aqui do trabalho, se eu tenho o gráfico pressão volume, quem é que é pressão volume, gente? Quem é a área da base bem aqui para você entender? A área do retângulo não é base vezes altura? base vezes altura. Gente, base vezes altura é como se fosse, eu sei que vai estar inverso, mas só para eu colocar na ordem aqui para ti. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu tenho aqui dois, uma base e uma altura multiplicando. Se eu inverter, não tem problema, mas só para te entender. Ou seja, um lado, copo de leite entrando, seja bem-vindo, copo de leite. Então, eu tenho aqui a pressão, a pressão vezes o volume. Gente, quem é que é pressão vezes volume? Quem é que é PV? É a própria fórmula de quem? É a própria fórmula do trabalho. Ou seja, a área é igual ao trabalho. Se essa pressão ela variasse e formasse um triângulo aqui, nesse gráfico fosse um triângulo, a área seria a base vezes a altura dividido por dois. Se fosse um triângulo, deixa eu ver se eu consigo desenhar rápido um triângulo aqui, assim. Olha o triângulo aqui. Pressão e volume. Então, fez um triângulo, então, a área aqui vai ser base vezes a altura dividido por base vezes a altura dividido por dois. Base vezes a altura dividido por dois. Então, a área é igual ao trabalho. Ou seja, se a área for pressão vezes o volume dividido por dois, então, também o trabalho vai ser pressão vezes o volume dividido por dois, porque eles são o que? Eles são iguais. Ou em guajas? Eles são iguais. A área e o trabalho são iguais. Então, pressão vezes o volume dividido por dois, se fosse o gráfico pressão e o volume fosse um triângulo. E aqui, é um retângulo base vezes a altura é a fórmula normal, ou seja, aquela fórmula só é válida para a pressão constante, que é pressão vezes o volume. Força constante, pressão constante, que é o gráfico da pressão constante, que é a área, é a pressão vezes o volume, que é igual ao trabalho. Então, vamos lá às conversões. Se, por acaso, há um aumento de volume, realizou, recebeu o trabalho rápido, gente? Realizou, recebeu o trabalho? Se aumentou o volume, o trabalho é positivo, realizou o trabalho. Se, por acaso, diminui o volume, então, ele vai o quê? Receber trabalho, e o trabalho é negativo. Então, se aumenta o volume, o trabalho é positivo, se diminui o volume, o trabalho é negativo. tenta imaginar como se o seu corpo fosse um gás. Quando você aperta aqui, está apertando, está diminuindo o volume, e a sua bochecha, é o gás, ele está recebendo o trabalho. Então, isso é negativo, vai doer, é negativo. Agora, se por acaso, você empurra tudo aquilo que está te empurrando, você não aceita, você empurra tudo aquilo, você realiza o trabalho, e agora, o trabalho é positivo. O trabalho realizado ocorre quando o volume do gás aumenta, então, recebe o sinal positivo. Então, reparem aqui, que houve um aumento do volume. Então, se o aumento do volume, o trabalho será positivo. Lembrando que o trabalho vai ser igual à área. Olha só como a figura foi com outra figura. Isso aqui é um trapézio. Então, o trabalho agora seria a área do trapézio, que é a base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Ficaria assim. Ficaria assim. Não se querem a pressão vezes o volume. Ficaria pressão menor, mais pressão maior, vezes a variação do volume, dividido por 2. Reparem que no retângulo fica a pressão vezes o volume, base vezes a altura. No triângulo, fica base vezes a altura, dividido por 2. Pressão vezes o volume, dividido por 2. E no trapézio, que eu não lembro de ter feito uma questão assim, utilizando o gráfico do trapézio, mas se vier, utilize a forma do trapézio. Base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Ficaria a pressão maior, mais pressão menor, vezes a variação do volume, dividido por 2. No trabalho recebido, então o volume do gás é negativo. Repare aqui que ocorreu uma diminuição do volume. Então, se diminui o volume, isso quer dizer que o sinal será negativo, quando diminui o volume. gás contínuo no recipiente, ao lado, sofre uma transformação de pressão de 200 Pa em volume 1 m³ para 5 m³. Qual o trabalho realizado aqui? Gente, qual é a forma que eu tenho aqui para utilizar isso daqui? Lembrando aqui que pressão inicial é 200 Pa, o volume inicial é 1 m³ e o volume ele é de 5 m³. Está tudo no sistema internacional, está tudo ok, está todo mundo legal. Então, a solução, está aqui a solução, trabalha a pressão vezes o volume, está dizendo que a pressão ela é o que? Bora ver, se a pressão é constante você pode colocar pressão de 200, essa pressão aqui ele não diz em nenhum momento que está aumentando, então para essa pressão basta você multiplicar pressão vezes o volume, pressão, a variação do volume é final, que é 5, menos o inicial que é 1, 5 menos 1 é 4, 4 vezes 200 que é a pressão, 800 Joules. 800 Joules. Deixa eu... Não sei que... Gente, que horas são, por favor, 800 Joules. 900 Joules. Ah, tá, obrigado. Então, eu tenho aqui 800 Joules. É o valor aqui. Não sei quem é que está. Deixa eu tentar aqui passar. Acho que para isso eu tenho que tirar essa caneta. Acho que é isso que não está deixando agora. está associado o movimento das partículas do gás. Quanto maior a temperatura absoluta, maior a velocidade das energias das moléculas. Então, cada corpo tem uma energia dentro do corpo, que é a energia interna. Então, se eu aumento a temperatura, as moléculas ficam cada vez mais agitadas. Se elas se agitam mais, isso significa dizer que eu tenho mais temperatura, eu tenho energia interna. O seu corpo não tem calor. Você não pode dizer ah, eu tenho calor. O seu corpo não tem força. Você não pode dizer ah, eu tenho força. São palavras utilizadas de forma errada no conceito real da palavra. Quando você diz eu tenho força, você está dizendo que tem dentro do seu corpo força. Não, você aplica força. Quando você diz que tem calor, você está dizendo que você tem calor dentro do seu corpo. Você não tem calor, você recebe calor. Entendeu? Assim como você perde calor. Você não tem trabalho. Você realiza trabalho. Ou você recebe trabalho. Você recebe ordens. Mas você não tem trabalho. Esse negócio de ter essas energias, fisicamente, eu acredito que até na língua portuguesa, como foge do conceito real da palavra, está errado. Pode estar certo de acordo com algum referencial linguístico. que até a língua ela depende do referencial. Então, que você possa entender o seguinte, que a energia, para que ela esteja dentro de você, aí é uma energia interna. Então, qual o nome da energia de dentro, do corpo? Energia interna. Essa sim. São aquelas que estão associadas com a agitação das moléculas. Por que com a agitação das moléculas? Porque elas estão dentro do corpo. Então, a energia interna está associada com a agitação das moléculas. Que estão aonde? Dentro do corpo. Se eu aumento a agitação das moléculas, está aumentando a energia interna. Se diminui a agitação das moléculas, está diminuindo a energia interna. Você entendeu? É assim que funciona. Então, qual a energia que está dentro do seu corpo? Energia interna. Quando é que vai aumentar essa energia interna? Quando aumentar a temperatura. Quando as moléculas se agitarem mais. Quando é que vai diminuir essa temperatura? Quando diminuir essa agitação molecular. Quando diminuir a temperatura. Diminuir a energia interna. Então, olha só. Quanto maior a temperatura absoluta, maior a velocidade e maior a energia das moléculas. É justamente isso que nós vamos falar sobre esse combate. Quando as moléculas estão agitadas quando as tuas moléculas estão agitadas. Isso vai beneficiar o seu corpo a criar imunidade. Devido a isso, quando você está à noite, quando esfria mais o teu corpo, o teu corpo ele para de funcionar da mesma maneira que trabalhou durante o dia, as moléculas param de se agitar e isso diminui a imunidade. Você entendeu? Diminuindo a imunidade, isso vai diminuir a sua resistência. Ou seja, para que serve a febre? Para agitar as tuas moléculas. Para te dar defesa. Tu entendês? As moléculas agitadas aumentam a energia do teu corpo e o teu corpo necessita de energia. quando você está em um ambiente que é um ambiente que está quente, você sente mais energia. Por isso que é aconselhado você fazer academia às vezes quando está quente. Quando treinar boxe, a galera treina boxe meio dia para uma hora. Por quê? Ah, para emagrecer? Não, tudo isso é mentira. O que emagrece é o frio. É o frio que faz você perder caloria. Perder calor. Isso é mentira. Dizer, ah, você quer emagrecer, emagrecer no calor. Isso é papo furado. O que você vai perder calor no frio, você perde caloria. No calor, quando está quente, o que vai acontecer é que vai te dar uma disposição. Porque o teu corpo se enche de energia interna. As moléculas ficam agitadas. a febre serve para aumentar a energia do teu corpo. Serve para agitar as moléculas. Treinar em 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 horário quente significa dizer que você vai ter disposição. Agora, quando está frio, dá aquela preguiça. Por que dá preguiça? Porque você está com pouca energia. A preguiça nada mais é do que baixa energia interna. Você entendeu? Então, é para isso que serve o aumento da temperatura. Para aumentar a energia interna. Então, quanto menor a temperatura absoluta, menor a velocidade e menor a energia das moléculas. Então, a energia é uma função exclusiva da temperatura absoluta das moléculas do gás. Certo? A energia é uma função exclusiva da temperatura absoluta das moléculas do gás. Então, o cálculo da energia tem assim 3 sobre 2 Kt ou pode ser aquela esse K aqui não sei se ele vai dizer aqui. Não, ele não vai dizer. Esse K aqui sabe quem é? são aquelas constantes. Não sei se você lembra daquela se você lembra daquela fórmula que nós fizemos lá no início dos gases perfeitos. Por vocês nunca nunca rezei rezei tanto. Então, quem é que é o K? O K é isso aqui. é o número de mols vezes a constante. Se eu tenho um mol um número de moléculas então eu vou multiplicar somente pelo R que ele te dá uma constante que é a constante dos gases perfeitos. Bom, então isso aqui é o próprio K. Então, quem é que é o K? É o N o R é o número de mols e é uma constante dos gases perfeitos. Então, aqui ou pode ser 3 sobre 2 KT ou pode ser nunca rezei tanto em RT número de mols vezes o R vezes a temperatura. Então, essa é a energia interna. A energia está associada à energia interna diretamente com a temperatura. Em alguns livros a energia interna é representada por ΔU eu não sei porquê eu gostei de E mas tem tanta coisa que é utilizada por R mas alguns livros utilizam ΔU que é a energia medida em Jau o K é a constante Boltzmann que é esse K aqui em R que é a constante Boltzmann e o T é a temperatura. O valor do K é 1,38 vezes 10 a menos 23 esse é o valor do K ele pegou o número de moléculas multiplicado pela constante do gás perfeito e eu tenho o valor do K bem aí. Então, aqui como eu falei para determinar o aumento da energia interna está aqui 3 sobre 2 o NR que eu te falei que é o próprio K que é o próprio K certo? O número de mols do R é a constante universal dos gás perfeitos T é a temperatura o valor da constante dos gás perfeitos é 8,31 geralmente é utilizado só 8,3 joules por mol vezes Kelvin e as conversões aqui já está finalizando se caso aumenta a temperatura aumenta a variação da energia ou seja a variação da energia interna é positiva se aumenta a temperatura diminui a variação da energia interna então a variação da energia interna é negativa como já falamos isso daqui o exemplo bem aqui de temperatura 137 lembrando que fazendo a conversão 127 graus celsius convertendo será 400 Kelvin você joga bem aqui na fórmula Tc que é igual a Tk menos 273 quando opa desculpa menos 273 quando você joga isso daqui essa fórmula o Tk o Tk menos 273 você vai obter justamente essa fórmula rapidinho então olha só o T ele é 123 graus celsius por quê? porque eu somei com esse 273 está negativo passa positivo eu somei deu 400 Kelvin essa é a temperatura 227 graus celsius convertendo bem aqui nessa relação esse 273 negativo passa para lá positivo fica 127 mais 273 converti a 400 Kelvin então jogando bem aqui a constante de Boltzmann é 1,38 vezes 10 a menos 23 a temperatura é 400 Kelvin que Kelvin é o sistema internacional então dá 8,28 vezes 10 a menos 21 joules é um exemplo para você tentar fazer um outro exemplo aqui eu já estou fazendo aqui um pouquinho mais rápido que já está finalizando 23 graus celsius eu vou passar para lá o 273 vai ficar 300 Kelvin vou passar bem aqui vou somar também com 273 227 mais 273 vou passar para Kelvin 500 Kelvin o número de mols que ele dá é 3 mols o R é 8,31 jogando na fórmula aqui 500 menos 300 que é final menos inicial é 200 fazendo calma a variação da energia interna é 7479 joules a energia em trânsito bem aqui entre corpos que apresentam entre si uma diferença de temperatura no momento que as temperaturas se igualam elas vão entrar em equilíbrio térmico mesma temperatura equilíbrio térmico mesma temperatura equilíbrio térmico isso eu estou falando rápido também porque já falamos na aula passada que é a lei zero da termodinâmica o equilíbrio térmico então tenho aqui uma quantidade de calor que pode ser medida nas duas formas que é o calor no sistema internacional é em joules porque calor também é um tipo de energia agora no sistema prático a gente chama o calor de caloria lembrando que 1 cal é 4,186 joules então eu tenho aqui um calor que recebe que é 500 cal se você recebe calor é positivo se você perde calor é negativo então o calor bem aqui uma caloria é 4,186 joules se 500 cal se uma caloria é 4,186 joules então 500 cal é quantos joules faço a regra de 3 x vezes 1x 500 vezes 4,186 vai ser então 2.093 1 cal é 4,186 joules 500 cal é quantos joules multiplico cruzado x vezes 1x 500 vezes 4,186 joules é 2.093 joules então está aqui se recebe calor então o sinal vai ser positivo agora se perde calor ele vai ser negativo então está aí gente é basicamente isso que nós vamos falar nas próximas aulas vamos falar já falamos da lei zero da termodinâmica que é quando os corpos entram em equilíbrio térmico né se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com o corpo C então A e B estão em equilíbrio térmico entre C então a gente vai aqui estudar justamente né está aí o equilíbrio térmico aqui entre A e B vamos iniciar com a primeira lei da termodinâmica ok vamos ver aqui esses aqui são os slides que vamos ver nas próximas aulas calor trabalho energia e é isso aí gente é isso aí vamos continuar na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo tá bom qualquer dúvida gente me procure no PV tá bom qualquer coisa estamos aí para o que der e vier tá bom gente sei que no finalzinho acelerei porque já estamos já finalizando eu tenho que já abrir a outra sala gravar essas coisas mas é aí gente é alguma dúvida veja esse esse vídeo mais uma vez dê mais uma olhada né e aí que vocês vão conseguir entender com mais facilidade tá bom obrigado obrigado professor bom dia bom dia é só é que enfim alguém falou comigo aqui nesse lugar eu fico com saudade de vocês e eu continuo sozinho aqui nessa casa ninguém quer falar comigo coitado a gente também tá com saudade professor meu Deus saudade daquele desenho na lousa daquele desenho pois é boneco nazista não tá louros 2022 aquele a luz não posso falar que tá gravando mas a luz aquele negócio que fecunda aquele negócio que fecunda tá gente Deus abençoe tá